Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje nós viemos trazer mais um Ruão de Terror, dessa vez com Mamamoo. Sim, gente, essas mulheres são as rainhas do vocal, o quarteto da nação, tomando conta da Coreia e do mundo todo. E não é à toa, porque elas não merecem nada menos que aclamação e ouro. Exatamente, um grupão desses, né, gente? E foi muito difícil escolher. Tem eras que foram, assim, impossíveis. A gente só... Você já sabe o esquema desse canal que a gente rouba de vez em quando? Porque tem vezes que simplesmente não dá. Aceitem. Exatamente. E a nossa opinião, vocês podem discordar, porque esse negócio de ero é muito subjetivo. Gente, é muito subjetivo. Uma pessoa levar a ero não quer dizer que as outras não brilharam também. Essa coisa a gente sabe, né, gente? Exatamente. Então bora pro vídeo. Cara, você consegue olhar pra outra pessoa, além da Moon, quando ela abre a música? Aquela franjinha icônica, toda hora dela sexy, porém jovial e, obviamente, o rap dela no final, gente. Não, não tem pra ninguém. O debut icônico de Mamamoo tem que ser da nossa main rapper. Não tem outro jeito. Ela é a dona da era. Nossa Yun-san é a integrante que mais tem tempo de tela. E, além disso, é a que está com o visual mais marcante no MV, sendo ela a cantora glamurosa do bar em que a história do MV se passa. Não tem como não ir pra ela. Era que deveria ser ainda mais reconhecida pelas pessoas. Porque aqui, Mamamoo continua mostrando a versatilidade maravilhosa que elas têm e a individualidade artística que, cara, elas têm de sobra. E, claro, Roaça toma tudo pra ser com aquele cabelão loiro. Quer você goste ou não desse look, questionável ou não, você há de convê que não tem como olhar pra mais ninguém depois que ela entra, né? A era com certeza da nossa máquina. O que dizer dessas duas nesse MV? Sério, não tem como escolher apenas uma, visto que a Roaça, em sua interpretação masculina, é um show à parte e traz algumas das cenas mais memoráveis do MV. Mas não podemos esquecer de todo o impacto da nossa moon star se tornando a girl crush de todo mundo, dando ela a esse apelido pelo fandom. Essa era é das duas. Gente, a Win é a alma desse MV inteiro. Além de que a era capilar de todas as meninas tá perfeita, mas é da Win, gente. Esse cabelão grande, louro, mel, é um look superior. A gente nem conseguia desgrudar o olho dela durante todo esse MV, sem contar as cenas clássicas dela comendo, representando todo mundo que é uma massinha, né? Vulgo nós. Win é a protagonista clara desse MV, a era dela. Essa era é de todo o Mamamoo. Quando você acha que finalmente achou um destaque, vem outra menina e faz você ficar com dúvida de novo. As roupas, as maquiagens, tudo tá impecável. Todas protagonizam o MV e nos entregam cenas memoráveis. Além de dançar em frente uma outra no espelho. Essa era do Mamamoo e pronto. Roaça de cabelo preto grande é o look mais icônico dela e nada me tira essa certeza da mente. Amo muito tudo nesse MV, principalmente a estética, mas a Roaça simplesmente desabrochou nesse ano, onde tiveram eras tão marcadas por esse look dela de cabelo inteiro com cor natural, que cremos que quem conhecesse o Mamamoo por Yes A M iria se lembrar da Roaça por mais tempo. Portanto, pra nós ela leva. As cenas mais memoráveis do MV são protagonizadas pela nossa Ria Jean. Coaça de cabelo grande sempre vem pra acabar com todo mundo. Além de ter sido a era que fez com que a figura dela realmente estourasse na Coreia. Não tem como essa era não ir pra ela. Cara, o que dizer de a gotícia que ainda não foi dito? Todas as meninas estão lendárias, mas a solar no Paul Dancing não encontra rivais, cara. Ela tem o poder e a sensualidade únicas pra casar com todo o conceito de egotística e pra nós a era sem sombra de dúvidas da nossa líder. Rainha do Paul Dancing e visual da nação. Mais uma vez há uma divisão do trono da era. Como esquecer da Winnie batendo com as flores na cerca e depois pisando nelas? Sem contar que ela, de cabelo curto e louro, é um look superior. Mas como esquecer também da solar borrando o batom e da clássica cena dela olhando pra câmera por entre as flores? As duas estão sentindo muito a vibe da música e por isso elas levam a era. Cara, assim que a Winnie começa a música pra nós arranjar a era dela. Ela brilha nessa era, ela encarna o conceito de gogô bebê como ninguém. Ela tá sexy, livre, jovial, engraçada e muito ela mesma nessa era. A Winnie com certeza foi feita pros conceitos tipo gogô bebê, onde ela brilha só por ser quem ela é. Portanto, com certeza pra nós a era é dela. E mais uma vez Mamamoo leva a era. Nesse MV elas mostram mais uma vez o poder delas como um grupo, mas todo o poder individual delas também. Nós temos a Moonbyor sendo dançarina, que já conhecemos, mas tendo uma CEO de sucesso também. A Hwarza sendo presidente ao mesmo tempo que é mãe, mostrando a força das mulheres. A Winnie tendo a profundidade de uma pintora e a força de uma ativista por causas sociais. E por fim, mas não menos importante, temos a Solar, tendo toda a graça de uma princesa, mas a força de uma lutadora de boxe e toda a pose de uma estrela de rock. Elas mostram que mulheres podem ser o que quiserem e por isso não tem como escolher entre as quatro. Então é isso, gente! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo quais eras vocês concordam, quais vocês discordam. Contanto que seja o Namor, coloca pra gente a sua lista também. A gente ama ler. A gente literalmente tem muito prazer de ver aquelas pessoas que se empenham colocar na lista inteira. A gente adora isso, a gente adora ver a opinião de vocês. Sim, a gente lê o comentário de vocês. E você fala, ai, desculpa pelo texto, mas a gente lê. Sério. Gente, não tem ninguém nesse canal, além de Natalizador, a gente lê tudo. Exatamente. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva nesse canal, dá like nesse vídeo, partilha pros seus amiguinhos mumus. Sim, e vai falar com a gente nas redes sociais. Aquele tour de sempre, vocês já estão acostumados. Então é isso. Um beijo. Anião.